Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje eu vim mostrar alguns produtinhos que eu gosto de usar com a Alice A Alice é minha cachorrinha, eu tenho uma Bulldog francês Acho que vocês viram ela na capa do vídeo E eu vou mostrar ela mais tarde, que agora ela tá deitadinha aqui Então eu vou mostrar alguns produtinhos que eu gosto de usar com ela Eu já tenho um vídeo desse aqui no canal, mas algumas coisas mudaram Então eu acho legal manter vocês sempre atualizados Quem gosta de saber sobre a raça e ter interesse e tudo mais Então eu gosto de fazer vídeos bem atualizados Pra mostrar o que tem funcionado melhor comigo e com ela, né? Que a gente tenha se adaptado Bom, então se vocês querem ver os produtinhos que eu uso na Alice Continue assistindo Bom, então a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, que eu acho bem legal É a ração que eu tenho dado pra ela Que é essa NID, que chama Natural & Delicious E essa aqui é de frango, romano, aloe vera, cúrcuma, chá verde e o ingrediente X Tá? Então essa aqui é a da NID, deixa eu ver se dá pra ver Bem direitinho Eu escolhi a opção que não tem grãos, tá? Mas tem uma opção dessa com frango que também tem grãos Mas eu acabei tirando os grãos Então ficou só esses ingredientes aqui mesmo Então ela é uma ração normal, ó, tá vendo? Marronzinha, pequenininha, nada de diferente Tá? Mas ela tem gostado bastante Dizem que essa marca, ela é bem aceita Porque 70% dos ingredientes dela é de origem animal Então isso facilita muito o cachorro a aceitar, né, esse tipo de ração Ela também é super natural, não tem conservantes nem nada Então ótima opção aí pra quem, né, se preocupa Até com seu cachorrinho, né, de produtos bem naturais Tá? Ah, e esse pacote que eu mostrei pra vocês Ele tem 2,5kg e ele dura aproximadamente 20 dias Eu sei que vão me perguntar muito sobre preço, gastos que eu tenho com ela Então eu gasto mais ou menos 92 a 95 reais nessa ração aqui na minha cidade Bom, outra coisa que eu gosto muito de usar com ela A Alice usa tapete higiênico, tá? Eu não coloquei jornal pra ela Porque eu acho que jornal faz muita sujeira Apesar de ser barato Então tipo, faz chi, pisa no xixi Aí fica tudo preto a casa e tal Então eu optei com ela usar tapete higiênico E eu não tô com tapete higiênico aqui Porque o que eu mais gosto no mundo Ele chama Clean Pads Eu vou deixar uma fotinho dele aqui pra vocês verem Por que eu gosto dele? Antigamente eu gostava muito do Tachalesco Que é tipo, super famoso Só que assim, a Alice faz muito xixi Tipo assim, não é também várias vezes ao dia, sabe? Tipo assim, uma única vez ela faz muito, muito mesmo Uma quantidade enorme E o que acontece? Dependendo do tapete higiênico Ele não absorve com tanta facilidade Ele demora um pouco pra absorver Então fica aquela poça de xixi E aí é muito mais difícil Ela pode pisar e tudo mais Ou também, o que acontecia muito com o Tachalesco É vamos supor, ela fazia dois xixis no tapete E eu já tinha que tirar Porque ele vazava Então ele não segurava E esse da Clean Pads Ele tem tipo como se fosse um plástico por baixo Que antigamente eu achava ruim Mas não é Ele segura super o xixi Então tipo assim, eu deixo uns quatro xixis pra ela assim Nesse tapete E dura super bem Aqui na minha cidade, na promoção Eu pago em torno de R$50 E eu compro um pacote desse por semana Tá? O que é bem caro Então ele na promoção é tipo uns R$50 Bom, vamos pra parte de pulga e carrapato Tá? Então tem dois remedinhos que eu gosto muito de usar com ela Um é uma versão mais cara Mas dura três meses E a outra versão de um mês Então dependendo aí de como tá o mês É o remédio que eu vou escolher pra ela Então vamos supor que o mês não tá muito bom Gastei demais E etc Aí eu opto por essa aqui Esse remedinho aqui Que ele é o Revolution Tá? E aí eu sempre anoto aqui quando eu dei A data e tudo mais E ele é pra cães de peso de 10,1 a 20kg Essa versão aqui vermelhinha E eu gosto bastante Vem a pipeta normal Você passa ali no pescocinho do cachorro Eu aplico a pipeta inteira E aí pronto Um mês ela tá protegida E quem me recomendou foi uma veterinária dela Tipo assim Eu perguntei se era a melhor front line Qual que era a melhor E ela falou Desses pra um mês O melhor é o Revolution Então é esse aqui E eu pago mais ou menos R$60 R$66 Essa é a média de preço que eu pago aqui Então por mês Tá? Bom E aí vamos supor que É... Ah, tô com um dinheirinho aí bacana E quero comprar um remédio legal pra ela Esse aqui é o meu favorito Apesar dela não aceitar super bem Tipo ela não come com facilidade Porque ele é de comer Ele não é líquido Então ele é tipo um comprimido Um redondinho assim ó Desse tamanho Grande E ele tem um cheirinho de chocolate Tipo com menta assim, sabe? Eu acho o cheirinho muito gostoso Mas ela não come Ela faz uma cara tipo assim De amargo De um negócio ruim Ela repuxa toda a boca assim ó De... Tipo parece a gente tomando remédio Sabe? Tipo Tilenol É mais ou menos isso Então esse aqui é o Bravecto Eu sei que ele é bem famoso E ele dura por três meses E o bom dele é que ele não é só pra pulga e carrapato Ele tipo assim É pra diversos tipos de mosquito O que é muito legal A Alice de vez em quando aparece com umas feridinhas no corpo E aí quando eu dou o Bravecto As feridinhas saem Então assim Ele é um remédio muito... Assim que as pessoas discutem muito sobre ele Dizem que não é muito bom ficar dando Mas eu fui uma vez num veterinário Que ele é tipo assim É... Acho que é em Vargem Grande Paulista Se eu não me engano E ele é tipo assim Expert em buldogue francês Tá? Tipo assim Se eu morasse perto Eu com certeza iria nele Porque Gente Eu nunca vi alguém entender Tanto da raça quanto ele E ele sempre falou pra mim Dá Bravecto Vai no Bravecto Que é a melhor coisa E realmente É... A Alice nunca pegou pulga E carrapato Tá? Nunca Nunca mesmo Tanto com Bravecto Quanto com Revolution Ela nunca pegou Então são dois remédios Que eu tipo super recomendo E eu moro no interior E no meu condomínio aqui perto Tem tipo uma floresta Uma floresta Tipo uma mata Tipo uma mata Sei lá eu E aí eles até falam Tome cuidado com animais Porque aqui tem tipo Um carrapato Que é um carrapato Cinco estrelas Que ele é tipo assim O pior E etc E tipo assim A Alice nunca pegou Nada Nada mesmo Nenhuma pulguinha Nem nada Então De verdade Eu super recomendo Tá? Os dois E antes que eu me esqueça A média que eu pago Nesse remédio aqui Acho que é 190 reais Mais ou menos Por isso que ele é bem caro Mas se você dividir Por três meses Que é um tempo que dura Fica tipo um preço ok Mas é que quando você vai pagar Né? Aí não dá Bom Duas coisas muito importantes Que tem que fazer sempre Pelo menos assim No começo Eu fazia uma vez por semana Que a veterinária recomendava Mas agora eu tenho que fazer Todos os dias Porque Ela tá com alguns probleminhas Que é A limpeza da orelha Né? E aí eu uso Esses dois Remédios aqui Como se fosse Um na verdade É só pra uma solução Tipo pra higienizar a orelha Então ele é da marca Virbac E esse aqui é o Epiotique Tá? Então eu comprei já Nessa versão grande Que eu comprei um kit pequenininho Mas já foi E é o melhor limpador de orelha Que eu já usei Eu já usei de outras marcas Não curti tanto quanto esse Esse aqui é muito bom Não sei Eu acho que quando eu limpo A orelha dela com esse aqui Ela para de coçar Se estiver coçando E com outros Parece que eu nem limpei Tipo assim Incomoda ela demais E esse aqui na versão grande Eu paguei 52,90 Ele tem 100ml Bom E aí Aquela ali é a solução de higiene E aí depois eu venho com o remedinho Eu aplico uma vez por dia Dizem que correto Seria duas vezes por dia Mas eu aplico uma só E tem dado certo Que é o que faz parzinho Com aquele ali Que eu acabei de mostrar E esse aqui é o Natalene Nataline Eu vou deixar todos os nomes Aqui embaixo pra vocês E essa aqui é a versão De 25ml E o kitzinho Que eu comprei Que vinha os dois De 25ml E eu paguei em média 70 reais Mais ou menos 70, 75 reais Então vou dar preços mesmo Porque eu sei que isso é muito importante As pessoas gostam muito Mas sério Não me julguem Porque cuidar de cachorro Não é fácil Ele é como se fosse um filho Então assim A gente realmente gasta muito dinheiro Com eles Mas vale muito a pena Eu pelo menos Sou apaixonada pela minha E tipo assim Nada no mundo paga Sabe Então é muito bom Cuidar deles Assim sabe Tem todos esses cuidados Bom O budogue francês Tem pelo curto E assim Pra quem não sabe Cachorros de pelo curto Soltam mais pelos Do que cachorros de pelo longo Então o que acontece Cachorros de pelo longo Normalmente quando eles soltam pelos Parece algodãozinho Pela casa Eu sei porque eu tive uma maltês E ela tinha o pelo longo Uma coisa mais linda Então assim Toda vez que soltava pelo A gente encontrava uns algodõezinhos Assim sabe Uns Uns bolinhas Tipo um sonso de algodão Pela casa Tapete e tal Então era muito mais fácil A gente fala assim Nossa Quanto pelo Mas quando você tem um cachorrinho De pelo curto Aí você fala Entendi o que é soltar pelo A Alice solta muito pelo E dependendo da época do ano Ela solta mais E essa época agora De outono Ela tem soltado muito pelo E aí a menina Que dá banho nela Falou assim Por que você não dá uma vitamina Para pelo E tal Que isso vai ajudar bastante Além de deixar o pelo dela Mais brilhoso Vai evitar que fique caindo Eu fiz o tratamento De oito semanas Com esse remédio Com essa vitamina Que ela chama Mega Trat E ela tem Ômega 6 Ômega 3 Vitaminas A e E E zinco E aí o que acontece O tratamento de oito semanas Um comprimido por dia Foi o que eu li aqui Na embalagem E assim Melhorou Melhorou Só que assim Cai pelo ainda Não adianta São deles Sabe Tipo É normal Cai pelo É Não tem muito o que fazer Mas cai muito menos Do que antes Antigamente era tipo assim Meu Tenho que aspirar a casa Todos os dias Entendeu Porque senão você vive Num monte de pelo Tá Então ó Essa aqui é a vitamina Mega Trat Tem outra versão Acho que tem líquida Mas eu dou Essa daqui ó Que é em comprimido E ele parece um comprimido De adivio Que ele é meio gelatinoso Vou mostrar pra vocês Que ainda tem E a Alice Amou isso aqui Toda vez que eu falava assim Quer remedinho? Ela tipo assim Já vinha correndo Então assim Mais fácil de dar né Quando eles gostam Ó Parece um adivio Ah E eu paguei nessa vitamina aqui R$39,90 Bom Pra terminar Que eu também acho Muito importante Foi uma pomada Que uma veterinária me recomendou E eu gostei Então eu sempre tenho aqui pra ela Que chama Crema 6A Ela é uma pomada Tipo Antibiótico Antinflamatório Antialérgico Anestésica Antimicótico É assim Tipo É pra tudo Sabe uma pomada assim Tipo Milagre em forma de pomada É como se fosse a nossa Nebacetim Porque eu sempre acho Que a Nebacetim é milagrosa Mas enfim É como se fosse a nossa Nebacetim Tipo Faz tudo E aí Toda vez também Se aparecer uma feridinha nela Se ela estiver lambendo muita pata Tipo Embaixo assim Perto dos dedinhos Estiver vermelho Aí eu sempre passo essa pomadinha E tipo Resolve muito É muito rápido Sabe A cicatrização Eu gosto bastante Então essa aqui já é meu segundo pote Eu acho que é sempre bom ter em casa Não é barato Que eu sei Eu acho que custa uns De 40 a 60 reais E ela tem 15 gramas Tá Mas ó Eu super recomendo Vale a pena ter em casa Bom meus amores Então esses são os produtinhos Que eu tenho usado com a Alice Espero que esse vídeo Não tenha ficado muito grande E espero muito que vocês gostem Se você gostou Não esqueça de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal E de me seguir nas redes sociais O meu Instagram Arroba Barbarabove Facebook Blog 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 Eu vou pegar a Alice Para me despedir de vocês Porque ela não apareceu no começo do vídeo Mas ela está dormindo ainda Mas eu vou pegar Para ela dar um Tchauzinho Peraí Tchau gente Não esqueçam de clicar no gostei Para ajudar a minha mãe Na divulgação do vídeo E se você não é inscrito Se inscreve no canal Porque ela quer fazer muitos vídeos Sobre a raça Sobre mim Tá Muito bonitinho né Então Deixe o seu like Se inscreva Um beijo E até mais Tchau Meu Deus Descer com você Bonitinha Você estava nanando Você estava nanando Te amo filha